olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 157 esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um tá então primeiramente eu faço 12 mais 12 mais 12 lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui para começar vou fazer três correntinhas tá vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha faço um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma correntinha popular aqui 123 aqui na quarta correntinha faço um ponto alto aqui no mesmo lugar 21 correntinha e novamente nesse mesmo lugar mais dois pontos altos uma correntinha de espaço popular 123 aqui na quarta correntinha vou fazer um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 pontos altos aí agora vou repetir novamente ó uma correntinha de espaço por 123 aqui na quarta vou fazer meu leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos faço uma correntinha pulo 123 aqui na quarta um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 ok esta é a primeira carreira é a primeira carreira a segunda carreira é a repetição da primeira tá esse ponto é somente assim ok faço as três correntinhas viro aqui eu vou repetir os dois pontos altos um em cada ponto uma correntinha aqui no leque faço novamente meu leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos altos uma correntinha e aqui eu vou repetir cinco pontos altos um ponto alto para cada ponto então é só repetição ok apenas uma carreira ok vai ficando assim então aqui está o pontinho é bem simples mas dá pra fazer bastante coisa com ele né então é isso até beijos fica com deus ok 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 ok